Música Acominação e roteiro, Rosa Emília Elaboração de projeto e direção de produção, Sérgio Bacelar Direção musical, Silvio D'Amico, Sérgio Santos Direção artística, Rosa Emília Este projeto tem incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio do Banco do Brasil Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros telefones celulares e pagers Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo Música Eu acho até que esse deve ter sido o estilo de muito artista brasileiro, que veio do interior do Brasil, um pouco já com o som da Rádio Nacional na cabeça. Eu nunca imaginei que, afinal, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu me lembro que das primeiras providências que eu tomei aqui, eu era menino ainda, tinha 11 anos, 12 anos, eu pedi para minha mãe me levar na Rádio Nacional, porque eu queria conhecer, eu queria ver de perto aquele negócio que eu conheci, apenas pelo som do rádio. E fui lá. Me lembro que das grandes emoções que eu tive, talvez na minha vida inteira, foi subir no prédio da Praça Mauá, e até não sei que andar, quem era, e vi, vi as no primeiro andar, e ali eu vi uns cantores, alguns que eu consegui identificar, outros não, mas foi, naturalmente, para mim uma coisa fortíssima, uma emoção muito forte, e naturalmente isso deve ter contribuído para me chamar para a coisa, quer dizer, eu também queria ser igual aquelas pessoas que compunham, que cantavam, porque ali são referências muito remotas na minha vida, mas que certamente foram fortes a ponto de me estimularem a permanecer na coisa, e a buscar aquela coisa. E agora, conosco, o poeta Carlito Azevedo. Muito obrigado. Duca Caso, já se disse que foi o poeta que escreveu a Educação Sentimental de sua geração, a geração de 68, e com o livro Beijo na Boca. Então, a minha primeira participação vai ser lendo uma colagem de poemas do livro Beijo na Boca. Um beijo, eles se beijam, ele toma sua boca em sua boca, ela toma sua boca em sua boca, eles se beijam, outro amor não caiu mais, ele abre seus lábios a sua boca, a sua língua, ela abre seus lábios aos seus lábios, a sua boca, a sua língua, ela gira sua língua em sua boca, ele gira sua língua em sua boca, ele descobre seu beijo, ela descobre a sensação de seu beijo, sua língua doce em sua boca, sua língua doce contra sua língua, o canivete na mão não deixa marcas no tronco da goiabeira, Cicatrizes não se transferem Ele envolve sua língua e sua língua Ele a mistura, ela gira sua língua Contra sua língua, eles se beijam Ela mistura, eles se misturam Ela cede sua boca a sua boca Ele cede sua boca a sua boca Eles se dão um beijo, ela lhe dá um beijo em sua língua Ele acaricia sua língua em sua boca Ela acaricia sua língua em sua boca Ela o deixa entrar, ele a deixa entrar Eles se amam, sua língua está em sua boca Meu futuro amor passeia literalmente Nos píncaros daquela nuvem Mas na hora de levar a tomba, adivinha quem cai Ela mete sua língua em sua boca Seus lábios estão colados contra seus lábios Ela acaricia sua língua contra sua língua Que gira em sua boca contra sua língua Acaricia sua língua contra sua língua Quente e oferecida Ele mete sua língua em sua boca E então eles se amam, eles se beijam Como se vê, meu amor e eu Nascemos um para o outro Agora só falta quem nos apresente Boa noite Boa noite Amém. 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 Quando me larguei lá de onde eu vi, o chão de sol a sol — Amo de alegrim, paletó divino, treco tão veloz, não achei meu pai, minha mãe não ouviu, desgavei de voz, quando dei por mim, um sertão sem afim, pelo meu redor, coração, não deixe de bater. Quando meu amor disse adeus pra mim, eu perdi a voz. Quis dizer que sim, mas me desafi e fiquei, meu irmão. Não chamei meu pai, minha mãe saiu. Eu me senti tanto sol, procurei por mim, eu desvão sem fim, pelo meu redor, coração. Não deixe de bater. Não deixe de bater. Não deixe de bater. Não deixe de bater. Foi um pensamento que morou à noite Foi um rei de ferro que sumiu à noite Foi um peixe-espada que feriu à noite Foi um sofrimento que bateu à noite Era uma vez um caso de um soldado raso que matou seu bem Do que se sabe ao certo teve alguém por perto não se sabe quem Era um amor escravo preso em outro amor Uma lição de dor, uma paixão assim Era um amor tão bravo que não tinha fim Foi um vento doido que dançou na noite Foi a própria morte que dançou na noite Tinha traição no caso, tinha desengano, tinha leve traço Um coração cavado, uma intenção partida, um desenconto a mais Indecisão de dor, nunca se volta atrás Montar de pata, espada, rabo e escanto ar Uma paixão estrava querendo voar Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro E quem quiser que cante Um, dois, três e quem quiser que cante Um, dois, três e quem quiser que cante Um, dois, três e quem quiser que cante Cante outra vez Um, dois, três e quem quiser que cante Um, dois, três e quem quiser que cante Primeiro, um, dois, três e quem quiser que cante Deixa de queixa, nega, não vale a pena Primeiro amor, primeiro Segunda, três, terceira Melhor de três, torneira Primeiro amor, deixa de queixa Nega, não vale a pena Deixa de queixa, nega, não vale a pena Primeiro amor, primeiro Primeiro amor, primeiro Segunda, três, terceira Melhor de três, torneira Primeira, tu Mantei fazer um balaio Das papas do camarão Eu juro que já não vale A jura de uma paixão Filho de peixe, nega Peixinho seja Péssima e beija Veja de coração Primeiro amor, primeiro Segunda, três, terceira Melhor de três, torneira Primeira, tu Mantei fazer um balaio Nas papas do camarão Eu juro que já não vale A jura de uma paixão Mantei fazer um balaio Nas papas do camarão Eu juro que já não vale A jura de uma paixão Filho de peixe, nega Peixinho seja Vê se me beija Veja de coração Primeiro amor, primeiro Segunda, três, terceira Melhor de três, torneira Primeira, tu Mantei fazer um balaio Nas papas do camarão Eu juro que já não vale As jura de uma paixão A jura de uma paixão Então Senti que o resto É de cada um Que todo mundo Desapare No carro Então eu monto num cavalo Que me leva a terão E não me perco jamais Quando desespero Vejo muito mais Essa canção Me dói Feito um mistério Essa tristeza Dói Meu fingimento É sério Como a ela É sempre Todo amor Que me levou E vou 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 E que o Jesus é de cada um E todo mundo desabora em lugar comum Não eu monto no cavalo que me leva perante Não me perdo, não me perdo jamais Quando desespero vejo muito mais Essa canção me voltei no mistério Essa tristeza dói Meu fingimento é sério Como a ela é sempre todo amor Não me perdo jamais Não me perdo jamais Não me perdo jamais Não me perdo jamais A palavra do Senhor No princípio era a verba No tempo que eu era solteiro Sonhava em me casar Meu pai me falou Primeiro Dinheiro Você vai ganhar Ganhar O tempo O tempo Primeiro Não custa nada Esperar Não custa Não custa ficar solteiro Dinheiro Primeiro Dinheiro Amor é um bem Traiçoeiro É tempo É tempo Jogado ao léu O tempo O tempo Custa dinheiro 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 não cai do céu A terra A terra não dá A terra não dá de tudo Nem tudo plantando dá Quem ganha o tempo primeiro É dono do seu lugar O tempo O tempo Custa dinheiro 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 Custa ganhar O tempo Custa dinheiro Dinheiro Custa ganhar Dinheiro Custa ganhar A terra não dá de tudo Nem tudo plantando dá Nem tudo plantando dá Quem ganha o tempo Quem ganha o tempo Primeiro É dono do seu lugar Que o tempo Custa dinheiro Dinheiro Custa ganhar Custa ganhar O tempo Custa dinheiro Dinheiro Custa ganhar Custa ganhar Dinheiro Custa ganhar Custa ganhar Amém. 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 Tarde, covarde. Noite e a noite. Minha mãe calma e serena. Com seu sorriso insegura. Toda vestida de novo. Hoje parece sentir. Hoje parece verdade. Menino, levante seu. Menino, chegue tarde. Dia. Tarde, covarde. Minha mãe no seu rio. Morreu. Toda tarde. Morreu. 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 Eu nem quero pensar que um dia você possa ser minha pedra da unha Minha paixão, meu coração, levando os meus passos, levando os meus tropeços Menino não morra, Senhor, menino não chega em tarde de amanhã Minha paixão, meu coração, levando os meus passos Um, dois, três, quatro Quando um beijo é sincero, tem perfume de cebola Escutei da pomba gira, o que ouviu da pomba rolar Meu amor foi me deixado pela questão mais boa Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula Maria nasceu de dia, no meio do mês de maio Eu nunca entro no freje, mas se teu tempo não sai Se eu ver quebrava morena, me falo com malai Peito praxa, peito couro, peito raio Peito praxa, peito couro, peito raio Saco de fruta, amorto, amor de mulher morena Meu papai ou tortura, se mata em veneno Saco de fruta, amorto, amor de mulher morena Seu papai ou tortura, se mata em veneno Quando um beijo é sincero, tem perfume de cebola Escutei da pomba gira, o que ouviu da pomba rolar Meu amor foi me deixado pela questão mais boa Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula A Maria nasceu de dia, no meio do mês de maio Eu nunca entro no freje, mas se teu tempo não sai Se eu ver quebrava morena, me falo com malai Peito praxa, peito couro, peito raio Peito praxa, peito couro, peito raio Saco de fruta, amorto, amor de mulher morena Se não faltar, não perdura, se mata em veneno Se não faltar, não perdura, se mata em veneno Se a pomba de fruta, amorto, amor de mulher morena Se não faltar, não perdura, se mata em veneno Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula Mão de Maria Morena, pé de Maria Morena Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula 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 Mão de Maria Morena 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 se não foi gravado e a nossa não, nós ficamos um pouco perturbados, mas parece um pouco, a temática é a mesma, por causa dessa coisinha. Os mesmos passos. Os mesmos passos, entendeu? E talvez até umas mesmas rimas, um negócio de retrato, não sei o que. Então, essa pessoa ficou guardada, até hoje já está guardada, ninguém me gravou. Mais uma, queria dizer, uma característica do meu trabalho com a Sueli, é que geralmente, não é sempre não, mas digamos que na grande maioria das vezes, eu dou uma letra pronta para a Sueli musicar. Que a Sueli deve ser das compositoras brasileiras que fazem esse negócio mais bem feito do que eu já vi, e acho que até que muita gente já viu, que é musicar texto pronto. Outra vez eu não tinha visto ninguém fazer isso com tanta perfeição quanto a Sueli. Ela pega uma letra de canção e bota uma música em cima com a tal perfeição, com a tal intimidade, com a letra, digamos assim, que muitas vezes eu só fui entender o que eu tinha escrito depois que a Sueli cantou para mim a música. Então, isso é um troço, quer dizer, para quem trabalha com música, isso é uma experiência profundíssima. Porque muitas vezes você escreve um texto, mas tem coisas, digamos assim, nas entrelinhas, coisas só sugeridas, insinuadas, e que a canção faz aflorar. E a Sueli é, digamos assim, a maior mestra desse trabalho de musicate, além de fazer também, digamos assim, canções propriamente ditas, com sem letra. Desse desse trabalho nosso, digamos assim, de letras musicadas que deram muito certo, tem várias canções, né? Então, até gostaria que a Sueli cantasse mais alguma dessa experiência, o amor-amor. E agora conosco, Sueli Costa. Já estou aqui, muito saudável, desde a sua casa, os canções tão bonitas que ele fez. E como vendo com ele, vendo essas canções. Porque, assim, muita falta, assim, da casa dele. Eu ia para lá, e a gente tinha um riso muito frouxo, né? E se ria, assim, meia hora, sem parar. Quanto mais eu estava parado, pior ficava. E ficava melhor fazer car... Fazer... Eu não tinha risco na casa de carcar, não. Eu ia dar risada. E era um... maradinho. Mas... Eu ia estar aqui, assim, a fazer as canções lindas, e outras que ele não fechou. Eu ia cantar três canções, que a gente fez, e com muita dessas, assim, acho que eu mais gosto. Eu ia dar uma. Quando o mar Quando o mar Tem mais segredo Não é quando Ele se agita Nem é quando É a tempestade Nem é quando É a tempestade Quando o mar Tem mais segredo É quando É a tempestade Quando o amor Quando o amor Tem mais perigo Não é quando Ele se arrisca Nem é quando Ele se alisca Nem quando Eu me desespero Quanto o amor Tem mais perigo É quando Ele é sincero É quando Ele é Sincero É quando Ele é Sincero Amém. 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 São as trapaças da sorte, são as traças da paixão, pra se combinar comigo tem que ter. Amém. Opinião, são as desgraças da sorte, são as traças da paixão, quem quiser casar comigo tem que ter um bom coração. Amém. 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 O que ele é para você mesmo? 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 Certa vez em Carinha, escutei uma façanha que se bebe em paradigas Muita manha, muita figa, uma terra muito estranha, uma sanha melandica Uma dor que não se acanha, um horror que não se pinga Uma dor que não se acanha, um horror que não se pinga Na beira do São Francisco eu quero me deitar, eu quero namorar Não vou ao correio não, não tenho a intenção de me telegrafar Diz que em bom Jesus da Lapa, quando a noite cai de chapa e a memória faz um dique Queima um sol e um chique-chique, um dilúvio pelo mapa, mancidão de piquenique Quando a bolha grande estrava, minha coragem vai a pique Na beira do São Francisco eu quero me deitar, eu quero namorar Não vou ao correio não, não tenho a intenção de me telegrafar Despenquei de pirafora, volei mais de uma tora, dobrei mais de uma esquina Quase cheio em pedrolina, um passado de senhora no futuro de rina Com riqueza me apavora, para ver o que confina Com riqueza me apavora, para ver o que confina Com riqueza me apavora, para ver o que confina Mãeira do céu, Francisco, eu quero me deitar, eu quero namorar Não é bom a poder, não, não tenho a intenção de me deletar 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 Você é a coisa boa que achei na vida É quando a paixão encontra o pensamento Você é a eternidade dentro do momento É quando a paixão mostra o movimento E parirá o tempo Quem de carinho, com carinho Fez o meio no meu coração Quem foi tarde Quando cai a tarde Sempre é bom saber Que nunca é tarde Para imensidão amanhecer Você é a coisa bonita que tenho na vida Única razão do meu contentamento Você é a luz que brilha no meu firmamento É quando a canção enlaça o movimento E parirá o tempo Quem com alegria A luz do dia Fez o meio no meu coração Quem foi Quando ao cair a noite Vem o meu querer Desaparece toda a solidão É bom saber Vem no meu coração Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vai, vem Vem Na ver Ancisse Vem 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 Vai, vem 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 Vem, vem e vai Vem na ventania, vem no ar da vossa Oh, garro do pia, um sonho de vossa Vem na ventania, vem no ar da vossa E vem, vem e vai E só vai e vem Você é a coisa boa que achei na vida É toda a paixão contra o pensamento Você é a eternidade dentro do momento É quando a canção enlaça o movimento Quem devagarinho com carinho Fez o lindo meu coração Quem foi tarde Quando cai a tarde Sempre é bom saber Que nunca é tarde Que paro e visitou Amanhecer Que nunca é tarde 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 Estava muito mais moço, quase me atrapalhei De cada passo que tem, da fogueira pulei E nunca mais que laquei, aquele amor de caroço Quando cheguei por aqui, troquei a hora do rei Perdi a vez do bom moço, recebi que foram E já não era ninguém, no meio desse amoroso E nunca mais que saí do fundo daquele poço Cantar em filha, em filha, em filha No frevo, dança, dança, entrei até o pescoço Estava muito mais moço, quase me atrapalhei De cada passo que tem, da fogueira pulei E nunca mais que laquei, aquele amor de caroço Quando cheguei por aqui, troquei a hora do trem Perdi a vez do bom moço, recebi que foram E já não era ninguém, no meio desse amoroso E nunca mais que saí do fundo daquele poço De cada passo que tem, da fogueira pulei 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 Olha aqui de novo, nosso poeta, Carlito Azevedo O poeta Mario Quintana dizia Que pior do que as lágrimas de crocodilo Só o sorriso do crocodilo E eu acho que essa capacidade De ir em poemas tão curtos Sair da lágrima, pro riso Do trágico, pro cômico É uma das artes mais difíceis da poesia Que o Cacazo realizou Com extrema perícia, delicadeza e força Como por exemplo, nesse poema Em que ele trata do pai Por exemplo, o câncer, por exemplo Como o câncer, por exemplo Antes da morte, como o câncer, por exemplo Um pouco antes da morte, como o câncer, por exemplo Depois da vida, um pouco antes da morte Como o câncer, por exemplo Um pouco depois da vida, um pouco antes da morte Como o câncer, por exemplo Qualquer coisa, um pouco depois da vida Um pouco antes da morte, como o câncer, por exemplo A solidão de meu pai Foi qualquer coisa um pouco depois da vida, um pouco antes da morte, como o Câncer, por exemplo. E saindo desse lado mais, de uma confundência mais trágica, partindo para um romantismo que sabe rir do próprio romantismo, eu vou ler Busto Renascentista. Quem vê minha namorada vestida, nem de longe imagina o corpo que ela tem. Sua barriga é a praça onde guerreiros se reconciliam. Delicadamente seus seios narram façanhas inenarráveis em versos como estes. E quem diria ser possuidora de tão belas homoplatas? Feliz de mim que frequento a miúde e, quando posso, a buceta dela. Obrigado. Eu escrevi um poema já tem algum tempo e terminei recentemente. Nem sei se é um poema, mas eu vou ler. Diz assim, chama Surdina. A morte espreita calada na dobra de cada esquina, rodando a sua matraca, tocando a sua buzina. Primeiro Tenório Júnior, que sumiu na Argentina. Depois, quando perigava, onze e meia da matina, veio a notícia fatal. Morreu Elis Regina. Que arrepio gelado, que frio de cocaína. Isso tudo sem falar da morte do velho Vina. Depois foi a Clara Nunes, morrendo ainda menina. É demais, que sina. A melhor prata da casa, o ouro melhor da mina. Que Deus proteja de perto a minha mãe Clementina. Lá vai a morte afinando o coro que desacina, rodando a sua matraca, tocando a sua buzina. A morte espreita calada na dobra de cada esquina, Rodando a sua matraca, tocando a sua buzina. A morte espreita calada na dobra de cada esquina, A morte espreita calada na dobra de cada esquina, A morte espreita calada na dobra de cada esquina, Rodando a sua matraca, tocando a sua buzina. Pobre o povo gente, A morte espreita calada na dobra de cada esquina, A morte espreita calada na da Jackina, A morte espreita calada na da花, tocando a sua buzina. E a da matina, teve uma notícia fatal, faleceu Elis Regina, sem falar da morte do velho brilhante. Depois, foi a clara noite, morreu o marinho da mina, é demais. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da mina. Que sim, a melhor prata da casa, o melhor ouro da maquiagem. Amém. Ah, como tenho me enganado, como tenho me matado, por ter demais confiado nas evidências do amor. Como tenho andado certo, como tenho andado errado, por seu carinho inseguro, por meu caminho deserto. Como tenho me encontrado, como tenho descoberto, a sombra leve da morte, passando sempre por perto. E o sentimento mais breve rola no ar e descreve. A eterna cicatriz, mais uma vez, mais de uma vez, quase que fui feliz. Ah, como tenho me enganado, como tenho me matado, por ter demais confiado nas evidências do amor. Ah, como tenho andado certo, como tenho andado errado, por seu carinho inseguro, por meu caminho deserto. Como tenho andado certo, como tenho me matado, como tenho descoberto, a sombra leve da morte, passando sempre por perto. E o sentimento mais breve rola no ar e descreve a eterna cicatriz. Mais uma vez, mais uma vez, mais de uma vez, quase que fui feliz. A barra do amor é que ela não tem meio termo. A barra da morte é que ela não tem meio termo. Obrigada. 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 Uma palavra ao diretor musical. O diretor musical tá estourando aqui. Antes da gente fazer a última música, eu queria ter o prazer enorme de apresentar esse pessoal todo que tá aqui. que são músicos maravilhosos, especialíssimos. Dividindo essa direção musical comigo e naquele magnífico violão. Parece que não existe o violão dele, mas não existe, tá? Sílvio D'Amico. Na percussão, feliz hoje que o melhor não é de 4 a 0. Marco Suzano. No contrabaixo, Zeca Assunção. E no piano, André Nemari. Apresentar também esses cantores maravilhosos que percoem comigo aqui o panorama da obra do Carcaso. Nós estamos vindo de uma turnê em Brasília. E são 4 semanas que estamos convivendo juntos. Uma coisa maravilhosa reencontrar os amigos aqui. E aqui estão eles. Cláudio Mutz. Ana Santoro. E o Maestro Sérgio Santos. E a filha da Rosa Lívia. A. Paula Diaz. Há suas ins Eyes. Saldes-nais que pedi suas músicas Miss women. Cláudio Mutz. Já bate a cancela, bate o tempo do vilão Já bate o atabaque, queipa dentro desse grão O céu pegando fogo, uma estela vai queimar Eu sou de quem me chama, eu não sou desse lugar Serra do Mar Serra do Mar Serra do Mar Noite alta Vou preparar Minha boca Já bate o reino na água, bate o vento no veleiro Matando minha mágoa, bate o fogo no terreiro Na boca do caminho tem os anjos pra velar A gente vai de casa, bate roupa pra lavar Pra renascer A renascer todo dia A descobrir O compasso Já bate a cancela, bate a cancela, bate asas no sepão O coito chama o carro, o cancela, a direção Meu filho me tralava aqui com a voz do meu amor A vida que lembrava, muita pena se passou 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 Noite alta Vou preparar Minha bondade Pra renascer Outro dia Pra descobrir O compasso Pra repazer O trabalho Pra semear Minha vida Grazie 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 esse trabalho é um projeto meu e do Sérgio Bacelac aqui eu gostaria de agradecer especialmente e deixar o meu beijo e meu agradecimento eterno para ele e logicamente, obrigado a vocês por terem vindo prestigiar e eu gostaria de agradecer aqui cada um pessoalmente e sobretudo essas pessoas que estão acompanhando comigo esse percurso, essa vontade muito grande de festejar o Cacasa com vocês os outros músicos sou brasileiro de estatura mediana gosto muito de pulana mas se cana é quem me quer sou brasileiro de estatura mediana gosto muito de pulana mas se cana é quem me quer porque no amor que perde quase sempre ganha veja só que coisas tem a fraia dessa se puder não guardo uma água, não traz tempo, não pondero não tolero, levo, 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 nada pra ninguém sou descansado minha vida eu levo a pique do batente pro batente faço como me convém Eu sou poeta e não nega a minha raça, faço versos porque raça e também com pressão Te derrubado, verso branco, rima, pica, negação e dou a dica, tenho a minha solução Sou brasileiro, batupeba, taturana, bom de bola, ruim de grana, tabuado, sei de cor Sou brasileiro, batupeba, taturana, bom de bola, ruim de grana, tabuado, sei de cor 4, 7, 8, 9, escora, ou a onça me devora, ou no fim vou ir melhor Não entre limpa, não adoço, não tempero, não remarco, marco zero, se valer não volta atrás O último passo, deixo o rastro, deito fama, desarrumo toda a trama, desacato, satanás Sou brasileiro, batupeba, tatura mediana, gosto muito de fulana, mas cigano é quem me quer Sou brasileiro, batupeba, tatura mediana, gosto muito de fulana, mas cigano é quem me quer Porque o amor me perde, quase sempre ganha, veja só que coisa estranha, saia dessa se puder Diz um ditado natural da minha terra, bom cabrito é o que mais berra, onde canto o sabiá Diz um ditado natural da minha terra, bom cabrito é o que mais berra, onde canto o sabiá Desacredito no azar da minha cena, tipo, 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 caprinha, ninguém leva o meu par Desacredito no azar da minha cena, tipo, 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 caprinha, ninguém leva o meu par Amém. Amém. Amém.